Salve, salve galera! Então, Marcelo Moreno chegando no Cruzeiro aí, Tardelli talvez vindo pro Galo, né? Marcelo Moreno que tem uma identificação muito grande com a torcida do Cruzeiro, né? Jogou aqui em 2007, 2008, 2014, né? Fez bastante gols aqui. Marcelo Moreno já está acertado, tudo acertado com o Cruzeiro, agora falta o clube chinês liberar, né? Eu acho uma baita de uma contratação. É lógico que o desempenho do cara não vai ser o mesmo de alguns anos atrás, né? A idade pesa um pouquinho, né? Agora sobre o Tardelli, o Tardelli é um ídolo da torcida do Atlético, né? Campeão, campeoníssimo aqui, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, né? Só que o Atlético já falou que ele vai ter que aceitar uma redução, né? Bem, assim, bem grande, porque lá no Grêmio ele ganhava um milhão, né? O Atlético não tem condições de pagar isso hoje, né? Sobre o Kaká, o zagueiro Kaká teve uma sondagem aí do futebol russo, né? E se tiver que vender, o Cruzeiro precisa fazer negócios, né? O Cruzeiro está precisando muito de dinheiro, de grana, então não vai ter jeito, gente. Aí vai ter que vender mesmo. E daqui a um tempo aparece proposta pro Maurício também, né? Que vai sair também um dia, tá arrebentando aí no Cruzeiro. Valeu, gente. Um abraço a todos.